Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Jadel Fernandes e hoje eu estou aqui, querido, para te ensinar como fazer uma oração sincera, para que Deus possa verdadeiramente ouvir a tua oração. Porque eu entendo, Deus não ouve a oração ritualista, Deus não ouve a oração hipócrita, Deus não ouve a oração ensaiada, Deus ouve a oração sincera. E mesmo que não hajam palavras, eloquência, palavras bonitas, belas, mas sejam palavras mais simples, mais humildes, de um vocabulário mais errado, mas são essas orações que Deus agrada quando elas são feitas com sinceridade. Então, se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver vários exemplos de oração. Vamos ver, por exemplo, a oração de Abraão, oração de Isaac, aliás, oração de Abraão, vamos ver a oração de Jacó, vamos ver a oração de alguns profetas, como Isaías, como Jeremias, como Naum, Amós, Abacuque, que é um dos mais conhecidos, como de Elias, de Eliseu. E nós vamos ver também, no Ministério Apostólico, muitas orações dos apóstolos, tá? E, claro, principalmente as orações do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que nós vemos de comum em todas essas orações? Eu não vou pegar todos os textos, para a gente abrir, para não ficar longo esse vídeo, eu tenho o objetivo de ser um vídeo objetivo e curto, tá bom? Então, eu vou pegar o texto base para tudo isso. O que é que a gente vê em comum na oração de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, desses homens de Deus, de Davi, nos salmos, várias orações, tá? Que Deus ouviu, que Deus atendeu. Foi a sinceridade, a sinceridade, a verdade do coração. Não era a eloquência das palavras, Daniel. A gente falava das orações de Daniel, querido. Exemplos maravilhosos das orações de Daniel, tá? E o comum na oração de todos esses homens foi a sinceridade, a verdade com a qual eles falaram a Deus. Em momento algum eles foram hipócritas. Ó, Senhor, tá tudo bem, tá todo mundo morrendo aqui, tô passando fome, mas tá bom demais. Obrigado por tudo e o coração achando ruim. Não, esse tipo de oração Deus não aceita, esse tipo de oração Deus não recebe, esse tipo de oração Deus não responde. A sua oração ser respondida, atendida, ela precisa ser sincera, querido. E o texto é esse. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, teu quarto, e fecha a tua porta, e ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós, antes de vós lhe pedir-lhes. Então, presta atenção, querido. O que é de incomum nisso que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando aqui, querido, a base da oração dele, a base da oração dos apóstolos, a base da oração de todos os profetas e homens de Deus que oraram e foram atendidos. É a oração sincera. Entra no teu quarto, fala com Deus com sinceridade. Ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta. É aquela oração íntima, é aquela oração de filho falando com o Pai, sem burocracia, sem métodos, sem temática, mas é aquela oração simples, sincera, com palavras erradas, com vocabulário errado, mas a palavra de Deus diz, querido, que nós não sabemos orar como convém. Nem Paulo sabia orar como convém. Nós vamos saber, o Espírito é sair por nós congemidos, inexprimíveis. Mas você pode fazer como Daniel, aquela oração sincera que Daniel fez. Ó Senhor, nós pecamos, ó Senhor, nós erramos, nós falhamos, mas lembra que a tua palavra diz, quando nós estivéssemos no erro e orássemos a ti, se aipereço, o Senhor ouviria. Lembra da oração de Abacuque? Ó Senhor, por que isso está acontecendo, Senhor? Por que o ímpio está prevalecendo, Senhor? E o justo está sendo massacrado? Senhor, me responda, eu preciso entender isso, eu preciso ouvir tua oração. Ou então, como a oração de Jeremias, que disse, ó Senhor, maldito foi o dia que eu nasci, maldito homem, que avisou para o meu pai que havia nascido um filho, meu pai, que a casa dele teve escuridão, para que eu nasci, Senhor? Só para ver o mal, para ver a destruição. Aquela oração sincera, não era murmurando, não era lamentando, não era questionando com Deus, era com temor, era com tremor, tá? Ou como a oração de Davi, até quando, Senhor? Ó Senhor, até quando? Tu esquecerás de mim para sempre? Uma oração sincera, de um espírito quebrantado, de um coração compungido, alguém falando com sinceridade o que estava sentindo, no fundo da sua alma, é isso que você tem que fazer, meu irmão. Quer que Deus ouça a tua oração? Só se for uma oração sincera, é a única oração que Deus vai ouvir, e essa oração precisa ser verdadeira, ela precisa de fato exprimir, o que está no teu coração. Tá com medo? Ó Senhor, estou com medo, ó Senhor, eu não entendo, por que o Senhor está fazendo isso? Não entendo, Senhor, eu te amo, eu estou aqui com temor, Senhor, mas eu não entendo, eu não compreendo, eu queria entender, Senhor, revela, fala, mostra, aja, opera, faz, eu não sei mais o que fazer, Senhor, eu estou com medo, eu perdi as rédeas, eu não tenho mais vontade da tua presença, eu não tenho mais vontade da tua palavra, não tenho mais sede de ti, Senhor, eu não sinto mais amor por ti, Senhor, me ajuda, me socorre, a oração sincera, querido, essa oração que Deus vai ouvir, essa oração correta, essa oração verdadeira, é a oração que exprime, os anseios da alma do homem, é essa oração, é assim que se deve fazer uma oração sincera, ok? Então, não esconda nada de Deus, chega a Ele com humildade, chega a Ele com simplicidade, reconhecendo que você não é nada, que você não é ninguém, e que Ele é o Senhor, que Ele é soberano, mas chegue para Ele, meu irmão, com sinceridade, exprimindo realmente o que está no teu coração, tá? Com verdade, com amor, com temor, mas com sinceridade, ok? Então é isso, que Deus abençoe a tua vida, que Deus renove a tua oração, que ela possa ser abrasada pelo fogo do Espírito Santo, você segue nessa orientação bíblica, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe a tua oração, que 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 Deus te abençoe a tua oração, Obrigado.